Está começando Galera Conectada, aqui pela TV Mundo. O assunto de hoje é polêmico, hein? É simpico. Acompanhe aí. Pois é, vimos que hoje o programa está recheado de coisas. Estamos aqui com a psicóloga comportamental, doutora Tatiana Berta. Tudo bem? Tudo bem, gente. Prazer, Tatiana. Sabemos que, segundo o dicionário Aurélio, doutora, consumismo quer dizer excesso de consumo, paixão por consumir. Eu entendo bem isso. Entendemos. É, mulheres entendem. No começo do programa, eu disse que é um assunto polêmico, pois a maioria das pessoas não sabem que possui esse tipo de problema. Certo? E a gente foi até a Avenida Paulista, que é um centro comercial, um centro financeiro, pra ver o que o pessoal acha sobre o fiscal de 15 mil. Roda a matéria. Você gosta de ganhar presente, como todas as pessoas, mas você acha que mulher faz compras pra desestressar? Você acha que tem isso? Também, porque eu faço isso. É. O que você acha pra ser uma coisa saudável? Até que ponto é uma coisa saudável? Até que ponto se torna uma patologia? Então, até o ponto que fica dentro do seu orçamento, né? Depois que eu extrapolo orçamento, isso aí já é um problema. Então, tem que ter um controle financeiro certinho, nada que vá ultrapassar. O seu assinamento pra não comprometer a renda, aí você já viu, né? Aquela... Aí fica depressiva porque gastou demais, não tem como pagar as contas. Você acha que, assim como as mulheres, os homens também fazem compras pra desestressar? Ah, por que não, né? Acho que a gente acaba ficando mais estressado pela busca, né? Porque também não é pra agradar todo mundo. Mas eu acho que... Ah, eu acho legal. Acho que tem essa parte também, esse lado. Você acha que mulher tem aquela coisa de desestressar fazendo compras? Com certeza. Eu não tenho, mas eu conheço muitas mulheres que têm. E você acha que homem também tem isso? Tem. Eu conheço alguns também que têm, mas não são todos. Eu acho que mulher é bem mais. Você já comprou alguma coisa por impulso? Já, várias vezes. Já. O quê? Um tênis. Ai, eu não gosto de tênis, aí comprei. Ai, comprei. Já comprou alguma coisa por impulso? Nossa, várias. Sério? Principalmente coisa consumível, tipo doce, brigadeiro, nossa, aí é uma desgraça. Ah, já. Compro sempre. Ah, eu já comprei calças por impulso e depois acabei me arrependendo porque não combinava muito bem com outras roupas. Sério? Mas... E por que você comprou? Ah, é que na hora você acha bonito, você acaba se empolgando. Você fica desesperada, né? Você acha que você precisa muito disso. É verdade. Pois é, vimos que o pessoal gosta mesmo de comprar, né, doutora? Gosta mesmo. Por que será, né, Juliana, que dá essa vontade de comprar? É bom, né? Eu também não sei. Eu chego nos lugares, parece que a gente precisa, né? A gente vê uma coisa, parece que você não vai ser feliz se você não comprar aquilo. Exatamente isso. Você disse tudo, né? Você não vai ser feliz se você não comprar aquilo. E quando você compra, então, a recompensa é imediata. Aquela sensação de conseguir, de comprar. E por incrível que pareça, por frações de segundo, isso é poderosíssimo no nosso mecanismo interno de recompensa. Então, ainda que seja por frações de segundo, a gente tem aquele, né, sentimento de, ai, pronto, para seguir e poder. Parece que está cheia, né? Então, ao mesmo tempo que a gente é aliviado daquela ansiedade, porque a gente vê o objeto de consumo daquela tentação, aquela ansiedade, aquela necessidade aparece. Então, você, às vezes, até tenta dar uma voltinha, fazer de conta que não viu. Mas aí o objeto não sai da cabeça. Por que será? Ai, doutora, você tem que ir para o maior. Vai ser uma consulta, então. Por que será que isso acontece? E o que é considerado consumismo? Fala pra gente. Então, é importante nós diferenciarmos a expressão consumo da expressão consumismo. E o consumo, ele tem relação com as nossas necessidades básicas, ou seja, aquilo que nós precisamos para sobreviver. Então, o nosso alimento, a nossa roupa, a nossa educação. E o consumismo tem a ver com o que a gente cria a partir dessas necessidades. Então, por exemplo, o que a mídia estimula, que é um diferencial. Então, já não é uma necessidade de sobrevivência, mas passa a ser uma necessidade de autoestima, muitas vezes. Nós nos sentirmos diferentes, mais ou menos importantes em determinado contexto. Normalmente, as mulheres precisam ter vários tipos de sandálias, de sapatos, né? Apesar de bolsas. Para que se sintam parte daquele meio estimulado socialmente. Então, é importante nós estabelecermos essa diferença, porque a expressão consumo, a expressão necessidades individuais, elas variam... Eu falaria de indivíduo para indivíduo. O que para alguém é muito necessário, para outro, não necessariamente. Depende do que o contexto em que essa pessoa está inserida estimula. Então, qual a diferença básica entre o consumo e o consumismo? Normalmente, o consumismo, esse ato de comprar em exagero, leva ou pode levar a prejuízos. Então, um cartão de crédito que fica sobrecarregado, um orçamento familiar que começa a ter problemas. A pessoa não consegue pensar o que está fazendo, né? Isso, a gente costuma usar a expressão discriminar, né? A pessoa já não consegue... Descriminar. Exato, discriminar entre aquilo que ela precisa de fato e aquilo que ela gostaria de ter. Porque o ato de comprar, ele exerce um efeito poderoso sobre o nosso corpo. Então, o consumismo está ligado à ansiedade também. Sim, muito ligado à ansiedade. A pessoa quer muito uma coisa, não consegue, ou, sei lá, está com saudade, está com alguma coisa assim, ela vai lá e compra, porque acha que vai melhorar aquele vazio que está dentro dela. Exatamente. Não é à toa que quando a gente vê algo na vitrine e se sente estimulado a comprar este algo, muitas vezes isso não sai da cabeça. Você até sai da vitrine para ver se passa, dá uma voltinha ou outra, mas fica lá. Nossa, a bolsa que eu vi, nossa roupa que eu vi, nosso sapato que eu vi. E se você vai para casa, às vezes, sem ter comprado, você até sonha com aquilo, não é verdade? Já pode ter conhecido várias vezes. Diz, às vezes, tem uma relação direta com a questão do autocontrole, né? Porque nesse treino, às vezes, né, de eu não vou comprar, eu não vou comprar, mas, como você falou, a necessidade é muito grande e às vezes a pessoa até sonha. Não descansa enquanto não compra. Então, fica ansiosa enquanto não compra. O que é a ansiedade? Ela desenvolve até sintomas físicos, né? Não consegue parar de pensar, vira uma obsessão. É estranha, né? Fica pensando, será que a pessoa já foi lá e comprou a louca que eu queria? E será que quando chegar ela não vai ter mais? Ai, eu tenho que sair daqui na hora do almoço. Não pode ser no final do trabalho. Eu tenho que ir na hora do almoço lá para garantir aquilo que eu queria. E, claro, que gera um padrão de ansiedade, né, preocupante, que estimula esse ato. A compra, por consequência. E quando você compra, o efeito disso é o quê? Momentaneamente. Eu acho. Pronto. E às vezes, quando chega em casa, você até esquece que você tem aquilo. Claro. Por quê? Porque o sistema funciona, o mecanismo, ele passa um efeito de tranquilidade imediato. Então, frações de segundo, você tem a ideia de, ok, minha necessidade está satisfeita. Ok, eu tenho o melhor carro, o melhor bolsa, o melhor celular, então eu sou mais importante agora. Mas daqui a um minuto, você já tem uma outra necessidade. Mas daqui a um minuto, às vezes, na mesma hora, você sai na loja ou da mesma loja, ah, mas também gostaria daquilo. Porque aquilo, sim, vai ser um diferencial. E isso é mais comum em mulheres ou em homens? Acho que talvez seja mais estimulado nas mulheres, por conta até das estratégias de mercado, né, o marketing com relação às mulheres é muito poderoso, né. Então, aquela roupa que a celebridade tal usa, aquele óculos que a fulana de tal tem. A gente vê nas novelas, né, o padrão de vestimenta. É porque eu percebo, até, né, na minha família, amigos, assim, mulher quer comprar tudo e homem tem um capato ou uma blusa e acha que está bem, entendeu? Aí eu falo, gente, como assim? Por que você não quer sair para comprar, né? Às vezes até discuto com meus amigos, como que você acha que você está bem se você só tem um capato, um chinelo e a gente tem um armário cheio de sapatos, assim, né? Isso, precisa de um sapato para cada cor de roupa, uma bolsa para cada cor de sapato ou num tom parecido, né? Os homens não são tão estimulados nesse sentido, mas mesmo entre os homens há também essa necessidade. Porque não basta ter uma gravata, às vezes tem que ser a gravata. Eu não sabia, existem grifes de gravata, o leigo não conhece, às vezes, às vezes eu fiquei sabendo, eu disse, nossa, que interessante. Mas os homens de negócio, por exemplo, eles sabem reconhecer se aqui é uma gravata. De mulher é mais legal, né? A de mulher é mais... A de sapato, bolsa dele, gravata. É, então acho que é de mulher. É por isso que eu te falo, a mulher é mais estimulada, né? Os personagens aí de novelas estimulam muito, especialmente, esse público feminino e meio que ditam um padrão. Que quando você está dentro desse padrão, então você estaria, melhor dizendo, adequada, né? Ou fora do padrão, talvez não tão adequada assim. Então isso tem uma relação direta com a nossa autoestima, a maneira que a gente se vê, né? A questão mais importante, Ju, que eu gostaria de deixar, é que a gente é muito suscetível ao meio. Aquilo que o contexto estimula em nós, vai determinando as nossas necessidades, que muitas vezes vão muito além das necessidades básicas de sobrevivência. É muito cultural, né? Bastante cultural. Bom, o papo está muito legal, tem muita coisa ainda para perguntar aqui para a doutora Tatiana Berca. Mas nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, deixa um recado para a gente lá no galeraconectada.com.br com as suas dúvidas e sugestões e tudo mais. Não saiam daí. Voltamos já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.